O mais importante da nossa vida é a busca de significado, a busca de você ter uma vida que faça sentido para você. E, na verdade, quando você começa a se conectar com as leis naturais, você está se conectando com a essência do que é o universo, não é uma coisa do outro, é aqui mesmo, é aqui mesmo. E aí você vê a possibilidade de ter uma nova relação com si. E ter uma nova relação com si significa ter uma relação nova também com os outros, com os outros, esse é o propósito, a gente vai assumindo um compromisso de deixar o planeta melhor do que o planeta chegamos. Então imagine se todo mundo, se a gente traz essa inspiração, se a gente se inspira com esse propósito de melhorar o mundo, então vamos fazer a nossa parte, cada um fazendo a nossa, fazendo a sua parte, nós vamos irradiando isso, porque na verdade, antigamente nós não somos o objeto físico. O nosso campo eletromagnético, o nosso coração, ele se expande além de nós.